Saindo do hotel bem cedo todos os dias. Esta tem sido a rotina das equipes do Rali da Safra que estão percorrendo o Brasil e em pouco tempo estar nas lavouras para começar o trabalho. Para as equipes do Rali da Safra não tem tempo feio. Choveu a noite toda e pouco depois das 7 da manhã, as equipes já estavam avaliando esta lavoura de soja aqui nas proximidades de Pato Branco. O Rali da Safra é uma expedição privada onde a gente passa por 95% das áreas produtoras de soja e milho segundo a Safra do Brasil para verificar qual vai ser a produtividade média de cada região e a produção final do Brasil. Essa já é a 18ª edição e todo ano a gente percorre todos os principais estados produtores como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e até o Rio Grande do Sul. As equipes que percorrem o Brasil buscam investigar vários aspectos das lavouras de soja visitadas. A gente faz avaliações qualitativas e quantitativas para a definição da produtividade de alguns aspectos das lavouras. A gente faz medição de estande, contagem de grãos, contagem de vagem. Essas são as condições quantitativas. E para determinar a qualidade da lavoura a gente verifica a presença de pragas, doenças, as plantas daninhas, qualidade do solo, nível de palhada, se existe plantio direto, o relevo, se é muito declivoso, se existe curva de nível, se existe alguma condição qualitativa que não permite uma boa produção naquela área. Mas a nossa metodologia é consolidada e com esses resultados a gente compara ano após ano todos os resultados obtidos nas lavouras. Então, com esse histórico, a gente consegue medir se esse ano está melhor ou pior que os anos anteriores. E tudo serve para um riquíssimo banco de dados que vai ajudar a cadeia da produção. Ao final de cada Rally da Safra, a gente faz uma apresentação final a nível Brasil. Basta seguir nas redes sociais o Rally que terá acesso a esse material. E a gente chega num comparativo das safras com relação às safras anteriores. Então, a gente chega a dizer que o Brasil vai produzir mais esse ano. Nossa expectativa é que o Brasil seja o recorde de produção de soja da história comparativamente com os anos anteriores. Porque a gente sabe que a área de soja aumentou e a produtividade vai ser relativamente boa. Então, a gente chega num patamar de comparar com os anos anteriores. Isso que a gente faz com os dados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho